O que é que tá acontecendo? Tá tudo bem, meu filho. Tudo bem. Mãe? Oi. O que é que tá acontecendo? Por que era aquilo? Ah! Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tá bem, tá? Tá, tá tudo bem. É o papai. Tudo bem. É o papai, é o papai. Onde, onde, onde? Onde? Mãe? Mãe? Ah, meu Deus! Ah! Tudo bem, tudo bem! Mãe? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você não sabe, não? Mas eu sei. As pessoas que sobraram não são do tipo que vale a pena salvar. A CIDADE NO BRASIL